Olá, eu sou a Jennifer Sampaio e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como funciona o nosso portal DFE? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre o portal DFE, que é uma ferramenta onde ficam armazenados os XMLs, que serve para software houses, emitentes e contadores. Uma das vantagens de utilizar o nosso portal DFE é que ele permite que seja feita as consultas, download, agendamento e envio dos XMLs. E eu vou te mostrar como. Basta selecionar o projeto que tu deseja consultar o documento emitido. Nesse caso eu vou mostrar o exemplo de NFE, consultas e documentos emitidos. Seleciono o emitente, o período inicial que eu desejo realizar a consulta e o período final. As outras opções são opcionais. Nesse caso, deverão ser preenchidas caso queira uma consulta mais detalhada. Eu vou selecionar aqui o ambiente para homologação. E clico em listar. Abaixo serão listadas todos os documentos emitidos e autorizados no período que eu informei acima. Agora eu posso fazer o download do XML e o PDF da nota que eu desejar. Também tem a possibilidade de visualizar os totais. Nessa aba eu consigo verificar o número total de emissões, o número total de cancelamentos, o número total do valor das emissões e o número total do valor dos cancelamentos. Também tem a opção de verificar essa listagem em PDF. Basta que clicar em listar em PDF. Automaticamente ele abre um PDF com todas as emissões do mês separadas diariamente. Nela eu consigo verificar a hora, a série, o número da emissão, a chave e o status dela. O tipo de ambiente e o valor. Também tem a opção de verificar o valor total diariamente. E mais abaixo eu consigo ver o total geral do mês. Agora eu vou mostrar para vocês como é feito o download de um lote desses XMLs autorizados. Basta clicar em download de XMLs. Selecionar o emitente. e colocar a emissão inicial e a data da emissão final. As outras opções aqui também são opcionais. E só devem ser preenchidas caso queira que o download venha mais detalhado. Após isso eu clico em download. Automaticamente irá aparecer uma pasta zipada aqui abaixo onde nela contém todos os XMLs autorizados e todos os XMLs dos cancelamentos com o período que eu informei aqui em cima. A outra opção que temos também em nosso portal é o agendamento do envio de XMLs para um determinado e-mail. Essa opção é feita em ferramentas, envio de documentos. Nela eu clico em novo. Seleciono o emitente. Seleciono o projeto que eu desejo que ele receba o e-mail. Eu vou colocar NFC. E o tipo de envio? Mensal ou semanal? Eu vou informar mensal. Aqui, incluir PDF. Sim. E ativo sim. A opção incluir PDF é opcional. Já a opção ativo não. Para que seja feito o envio deve sempre deixar essa opção como sim. E o próximo envio eu vou colocar como dia 22 de abril. Clico em salvar. Automaticamente ele abre esta opção aqui de informar o destinatário para que o e-mail será enviado. Eu informo o e-mail. E clico em adicionar. Eu posso informar quantos e-mails eu quiser. Nesse caso eu vou deixar só um. Clicando em voltar um pouquinho eu consigo listar todos os meus agendamentos. Basta selecionar o emitente e clicar em listar. Que irá aparecer todos os meus agendamentos para esse CNPJ. Nele eu também tenho a opção de editar. Clicando em ações eu consigo editar ele. E por fim eu vou te mostrar quem tem acesso ao nosso portal DFE. Nossos parceiros, seus clientes e contadores de seus clientes têm acesso ao nosso portal DFE. E eu vou te mostrar como é feito o cadastro de um novo usuário. Basta clicar em gerencial, usuários. Clicar em novo. Informando o nome do usuário, o login dele, a senha, o cargo, a modalidade e a software house. Eu clico em salvar. Que automaticamente irá aparecer abaixo todas as licenças vinculadas a esse login. Sendo assim, o seu emitente ou o contador do seu emitente poderá também ter acesso a todas as funções que o nosso portal DFE oferece. E finalizando então, essas são as vantagens, as utilidades e as facilidades que o nosso portal DFE oferece. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.